E aí, senhor, senhor presidente, senhores vereadores, matéria aqui presente, eu quero saudar todos e saudar a senhora aqui, pela primeira vez que eu venho daqui, eu quero que seja bem-vinda nessa casa, que é muito importante, saudar os demais, saudar a minha sobrinha de carga e o novo secretário-geral do Partido de Trabalhadores e companheiro branco e os demais progredos. Em primeiro lugar, eu gosto da noite para me saudar a todos os ouvintes da R&D, eu vou desejar uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos vereadores e aos demais progredos que nós, vereadores, estamos aqui Não é só para votar, nós estamos aqui para discutir e debater projetos, indicações e, seja lá que condição for, Dentro das soluções e até com o próprio povo, chamando para debater as proposições do município. Olha, a nossa diferença aqui é que nós votamos nos projetos e depois fiscalizamos. É justamente nos vereadores do passado que votava contra para impedir a administração e nós voltamos a favor dos fiscalizantes. Contra esse projeto, que foi apresentado agora, o projeto 03-2019, para a produção desse centro esportivo da série municipal, que é o Luiz de Marcos da Sampaio, ele já terminou as duas votações sanitárias e agora pediu mais uma suplementação de 200 mil. Olha, o que eu quero questionar. Foi feito muitas coisas ali pelo município dos equipamentos do Pacto 2. Agora pediu mais uma suplementação por uma localidade que o prêmio está se questionando. O que é que é o terreno? Os vereadores podem dizer aqui de quem é. É um lugar que está onde ele passa os equipamentos da prefeitura trabalhando. E mais uma suplementação de 200 e quantos mil. Eu não tenho nada contra a obra. O que eu estou falando aqui é a corrupção que está instalada ali naquela obra. Que fique bem claro que estou votando, vou votar, ele aparece se quiser ir, mas estou para votar. Agora o que eu bato e falo é na malandragem, na corrupção que está ali instalada naquela obra. Eles podem me dizer aqui, para começar, no terreno daquele lugar inadequado, que está alternando ali, de quem é aquele terreno. Porque está sendo policiado alguém ligado ao poder público. É isso que nós esquecemos antes. E eu quero também, parabenizar, uma figura muito importante para o nosso município, em dizer que o trabalho está incomodando aí demais, é o poder do Seno Silva. Porque o poder do Seno Silva, ele incomoda mais do que o vereador, na verdade. Porque ele que fez um trabalho excelente, ele está usando o blog dele, para anunciar o desmundo e fazer os comentários coerentes. E eu sei que ele está me ouvindo. E eu quero dizer que este ano, estou com você, sem que tire, porque você tem desempenhado um grande papel no nosso município. Principalmente, quem não está no município, está fora daqui, que está acompanhando o desmundo aqui no nosso município. A corrupção que está instalada nesse grupo, ligado ao MDB, e ligado a gente também ainda ainda, aquele das malas do dinheiro aqui. Que esse vice, é amigo dele, que nunca tem nada, só mesmo acompanhar ele aí. Então, o que está vendo aqui, é uma margem desse grupo aí. Então, não adianta, não me ouvir daqui, que é o desmundo do vereador que está com a obra. Não, eu não vou comprar a obra nenhuma. Pelo contrário, eu estou a favor da obra. Agora, o que você compra, é o desmundo. É a rodaeira, isso que você compra. E usar os equipamentos, ele devia estar no campo, trabalhando com ele no campo, desenvolvendo o trabalho. Para ele no campo, está sendo usado para beneficiar alguém e empresa ali. Porque esses equipamentos deveriam estar ali. Cristiano Silva, você acabou de chegar, mas estava falando de você aqui. Muito obrigado pelo papel que você faz e não você deve. Aqui, ó. A gente quer dizer que passa. O verdadeiro homem está aqui, para criticar o matão de Cristiano Silva. Então, tem que votá-lo? Parece até o meu nome de defesa do presidente da Câmara. Que está aí, que eu falo isso direto, sem querer votar as preposições que passam aqui. E que esse ano fez uma matéria muito quarente, do valor que você caixa essa Câmara. E não se vota em nada. Aqui, ó. Essa lei aqui, ó. A lei orgânica. Para atualizar, vou mostrar aqui, ó. Toda já me fala que eu lhe vejo. Aqui, dos advogados dessa casa. E eles estão segurando. Não votam. Eles não votam. Lêem uma matéria nossa aqui. Para fazer as coisas. Está tudo segurando aí, sem votar. Mas chegou três projetos. E eles estão votando a toda em caixa. Para se desazer. A chefe deles, como disse aí. Que está agora tudo que passa. Ela trouxe aqui para matar morro. Tudo super paturando aqui. As malaputárias aí, com medo aí, direto. E achando que o povo é idiota. E tem um bocado idiota aí, acompanhando esse MDB. E querendo apoiar as coisas erradas. E deixando aqui nesse MDB. Então, eu também gostaria de dizer. Cristiano. Como é que a sessão acha que é especial para você? Olha. Batei no rumo de comodado. O cara da matéria Cristiano. Cristiano foi muito feliz. Ao que ele fala aqui da gestância e claração. Os protestantes do Conselho Zé Pires. Foram notificados. E apesar que abandou o trabalho. Por ter ido a um velado inteiro do nosso salão. Pedrão. Por quê? Porque o Pedrão estava aí. Na linha de frente. Dependendo dos interesses de sua classe. O dos interesses do professor. Que era ele. Chegava aqui nessa casa. Com a parte. Depois ele foi penalizado. Até depois do meu. Ele foi penalizado. Porque os professores. Foram solidarizar. A ele. Foi solidar. E aí. O que é que essa gestão está fazendo? Percebindo os professores. Que sentaram. Discutindo com os alunos. Os alunos estão todos te alunos. Tudo no problema. Que ele é adorado. E vão te. Olha. Se sentar te ligado. Por causa de 70 minutos. Ora. O que é isso? Percebição. Então. Cristiano. Está de parabéns. Pelas suas. Matérias. E estão colocando demais. Então. Eu digo assim. A líquida da fronte. Ninguém já está na terra. Por que a Lígia do Cristiano. É atacado direto? Porque. É quem está dando fruto. É quem está trabalhando aí. Para o juízo dele. Como parte do poder. Por que a Lígia do Cristiano. É 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 porque tem vontade aqui. Para moralizar. Essa desmonte que tem aqui. A começar pelo presidente da Câmara. Que são todos os mil que se qualificam. Para trabalhar. De apoio. Para a legislação. O nosso regimento interno. Então. A gente está. Cada um de paz. Desaportado. Por tanta coisa. Errada. Que a Lígia do nosso município. Eu gostaria. De dizer. Que. Foi falado aqui. Sobre a. A questão da organização. Bonita. Maravilhosa. Até parece que foi para. Partigiar o PT. Porque está ali. Todos. Cheio de estrelas vermelhas. Toda bonita. A casa bonita. Maravilhosa. Porque. É o partido que vem. Ajudando o povo brasileiro. Então. Acho que a prefeita foi. Solidária do nosso. Partido. E é. A mistura. De cinco pontas. E é a que simboliza. O trabalhador. É a que simboliza. O PT. Então. A gente tem que ter. Cada que passa. É. Coerência. Do que fala. A menina. Sobre. Eu falei aqui. O PT. 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 A gente está na hora. De começar. Votar as leis. Vindo aqui. Para votar. Não é quem vim para aqui. Para votar. Só. Exclusivamente. Até aplicar. Os projetos. Que vêm. Lá da prefeita. Tem o que eu estou fazendo. o Regimento Interno, a Record de Tostura, e por aí vai, e ninguém se conta nada. Então, a eliminação é o mês de semana. Venendo, eu concluio. Seu Presidente gosta de ser contemplado, quando todos foram contemplados, com mais dois minutos. Sim, eu tenho um em novo para concluir. Tudo bem. Eu estou vendo aqui, ele é o teu carozinho. Mas eu vou concluir dizendo o seguinte. Eu tive a honra e o prazer de participar do lançamento desse livro aqui, Marcelo Novo Aeste, no qual tem duas páginas dedicadas a mim. E eu fico muito feliz até pela dedicatória para meu velho e amigo leal, é o velho do Marcelo, que já tem garantido o seu nome na história política de Macajuba. Pela sua coragem e dignidade. Com a eliminação, a Elis Coponé. Então, esse livro vale a pena passar o livro, porque ele fala muitas coisas sobre o nosso município. E quer dizer que minha parte... Está concluída. É o que eu vou fazer. O senhor já tem um minuto. Mas você está o mesmo nome aqui. O senhor já tem um minuto. Do mesmo minuto. Simplesmente. Você pode ligar. Mas o que eu quero dizer é que o senhor simplesmente está dando um indicador. Porque tanto o governador Ivan, o governador Neto, todos foram... Estou por dois minutos já no vereador. Sim. Eu estou perguntado. E na excelência eu não vou ligar o que eu estou falando de ninguém. Eu vou ligar o dedo porque eu estou aqui para falar a verdade. E vou continuar falando. Ninguém vai me enganar aqui. Pode ficar chegando. Está aqui. Está aqui. Má palavras. Má palavras. Má palavras. Má palavras. Má palavras. Muito obrigado. Má palavras.